A CIDADE NO BRASIL A FOME E O DESESPERO VIVEM A DISPARAR E ACIMA DISSO TUDO AMOR NÃO HÁ VEJO SÓ TORMENTOS QUE NÃO VÃO CESSAR DE HOMENS QUE A DEUS NÃO QUEREM SE ACHEGAR O MAL JÁ PREDOMINA TODO SEU VIVER SÓ CRISTO PODE LIBERTAR VOCÊ POR SINAIS QUE ESTÃO ESCRITOS JÁ SE MOSCRA CLARAMENTE TUDO ISSO TUDO PASSA TUDO PASSA MAS A PALAVRA DE DEUS NÃO PASSARÁ OS SINAIS QUE ESTÃO ESCRITOS JÁ SE MOSCRA CLARAMENTE TUDO ISSO HOMENS QUE SE REÚNEM PARA REBUNGER GOVERNOS PARA TUDO ISSO RESOLVER PEDIDAS DE AÇÃO NENHUMA A SOLUÇÃO SÓ CRISTO É QUEM PODE DAR NÃO SABEM NEM COMO DESATIVAR AS POMBAS QUE ESTÃO PROTAS PARA DETONAR NA INSENSATEZ DO HOMEM AMOR NÃO HÁ NA BÍBLIA TUDO ISSO ESCRITO ESTÁ TUDO SINAIS QUE ESTÃO ESCRITOS JÁ SE MOSCRA CLARAMENTE TUDO ISSO TUDO PASSA TUDO PASSA JÁ SE MOSCRA CLARAMENTE TUDO ISSO 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 Tchau, tchau.